Ehehehe 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 EAAH Só você vai me fazer rir por chat Ai mas que f... Fome velho Eu to começando a passar mal aqui Mas ta de boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, tem alguma coisa ali que eu tô meio passando.